Música Eu sempre fui fascinada pelas cores, pelo desenho e por todas as coisas e formas que normalmente passam desapercebidas no nosso dia a dia. Pra mim sempre foi um desafio conseguir aplicar tudo isso em uma profissão de sucesso. Mas eu logo vi onde realizar esse sonho. No curso de design da Uni9. Aqui, além de um corpo docente excelente com experiência no mercado, o curso de design apresenta diferenciais de verdade. Veja só. Temos laboratórios com equipamentos de ponta, diversos tipos de materiais e processo de fabricação. Aqui no laboratório do design, os nossos alunos eles confeccionam os modelos, mockups, protótipos manualmente ou então através dos sistemas de CAD com a utilização de máquinas e equipamentos, como a frisadora CNC. No caso da cortadora a laser, o aluno executa um arquivo digital a partir do seu projeto e depois a máquina faz o recorte de uma chapa que pode ser MDF, que pode ser acrílico e depois ele executa a montagem do seu modelo, do seu protótipo final. E também nós temos a máquina de vacunforming, onde o aluno executa um molde e depois a peça, que é uma casca, é executada através da máquina de vacunforming e posteriormente é dado todo o acabamento e a montagem final da peça. Também temos os laboratórios de informática com o que há de mais moderno em softwares, para que você dê asas à sua imaginação. A formação aqui é plena e engloba todas as áreas onde o design atua, design gráfico, digital e de produto. E tem outro detalhe bem importante, durante o curso você obtém a certificação tecnológica de design gráfico e produto. Isso é bacana porque você pode atuar no mercado mesmo antes de sua formação final em design. O curso de design da Uninove oferece uma formação generalista, o que contempla design gráfico, design digital e design de produto. Tudo dentro de uma mesma formação que vai propiciar com certeza as tendências de mercado. Mas toda essa infraestrutura tecnológica e digital não valeria de nada se não tivermos criatividade e conhecimento profundo das artes plásticas. Por isso, aqui na Uninove aprendemos antes de tudo a desenvolver as nossas habilidades em design com o que há de mais base. Com isso e com isso. Na Uninove aprendemos técnicas de desenho que aprimoram nossa capacidade artística e nos ajudam a visualizar melhor as cores e formas que usaremos em nossa carreira de designer. Além disso, temos todo o conteúdo de história da arte nas salas de aula, visitas monitoradas a museus, exposições e a todos os lugares onde o design está presente. No nosso curso, o aluno constrói e expõe a sua criação desde o primeiro semestre em eventos da Uninove dedicados à área. E tem outra coisa muito legal. Os professores sempre incentivam a participar de eventos externos, onde aluno da Uninove sempre é destaque. Na Uninove temos um sistema de Wi-Fi ilimitado. E isso é bom porque dá para acompanhar o conteúdo das minhas próximas aulas pelo sistema AVA. Isso ajuda muito, não é mesmo? Ah, ainda tem outra vantagem. A Uninove oferece curso de inglês gratuito e online. Viu por que a Uninove é a minha universidade? Ela pode ser sua também. Vem fazer design com a gente. Venha ser 10. Escolha a Uninove. Viu por que a Uninove é a minha universidade?